Bem-vindos à semana 38 da nossa Jornada Transformadora, o pior ano da sua vida 2023, o Jogo da Vida. Esta semana, iremos mergulhar em uma variedade de disciplinas e práticas que visam enriquecer tanto nossa compreensão intelectual quanto nossa experiência de vida. Nossa jornada será marcada pela introspecção, inspiração e a busca por crescimento pessoal e profissional. Tópicos da semana 38 Leitura da Bíblia, Provérbios A sabedoria ancestral se entrelaça em nossas vidas modernas de maneiras inesperadas. Nesta semana, exploraremos o livro de Provérbios, uma fonte rica de conhecimento e orientação. Esta leitura não é apenas sobre fé, mas também sobre entender as virtudes universais de sabedoria, integridade e discernimento. Modelagem, Warren Buffet Entraremos no mundo dos negócios e finanças, aprendendo com um dos maiores investidores de todos os tempos. A vida e filosofia de Warren Buffet serão nosso guia, enquanto exploramos estratégias de investimento, a importância da paciência e a ética no mundo corporativo. Livro da semana As cinco habilidades essenciais dos relacionamentos de Dali Carnegie Nossas relações interpessoais moldam nossa experiência de vida. Carnegie, com sua abordagem inovadora, nos ensinará como cultivar e aprimorar habilidades cruciais para relacionamentos saudáveis e construtivos, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Filme Bastardos e Inglórios Através desta obra cinematográfica usada e provocativa, discutiremos temas como moralidade, história e a arte da narrativa. Este filme não é apenas entretenimento, é uma janela para a compreensão de perspectivas complexas e a arte de contar histórias. Jejum Corta o café da manhã Esta prática de jejum nos desafia a repensar nossa relação com a comida e nosso corpo. Ao experimentar com a supressão do café da manhã, aprenderemos sobre disciplina, controle do corpo e mente e exploraremos os benefícios potenciais do jejum intermitente para saúde e bem-estar. Esta semana promete ser uma jornada intensa e enriquecedora. Preparem-se para desafiar suas crenças, expandir seus horizontes e crescer de maneiras que vocês nunca imaginaram possíveis. Sejam bem-vindos a esta aventura de aprendizado e autodescoberta. Boa sorte a todos nesta empolgante semana de aprendizado e crescimento pessoal!